Eu tenho uma nota importante para falar para vocês, a gente está aqui ao vivo e preciso falar dessa pandemia que tomou conta do Brasil. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta que 428 casos já foram confirmados, são 5 mortos no Brasil, 4 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro. E diante desses dados, a gente precisa reforçar que todo cuidado é pouco. A gente está enfrentando uma pandemia muito séria, então se você tem mais de 60 anos, não saia de casa. Eu sei que às vezes você fala assim, mas quem que vai fazer? Pede as coisas pela internet, pede pelo telefone, não saia de casa, evite, evite aglomeração, evite ir a lugares sem necessidade. Nos condomínios, fiquem atentos, se ainda não tem no seu condomínio, faça. Uma corrente do bem, os mais jovens que estão saindo, muitas vezes indo até o trabalho ou tenham facilidade para ir no supermercado, podem ajudar os mais velhos, levando os alimentos, né? Faça um grupo de WhatsApp para ajudar, para todo mundo fazer uma força tarefa, tá bom? E lembrando e reforçando a higiene, né? Lavando as mãos sempre, fazendo a etiqueta da tosse, ó, tossir assim, longe das pessoas. Quem tiver que sair de casa, evite colocar as mãos no rosto, nos olhos, na boca e chegou de qualquer lugar, eu vou te falar que não é nem mais lavar a mão. Toma um banho, sabe assim? Água e sabão, entendeu? Deixa a sua casa o mais segura possível, tá? É assim. E aproveitando esse momento, a gente dá sequência a mais uma resposta do infectologista Rodrigo Contreira. Acabei de receber a notícia que foi confirmada mais uma morte, então são seis ao total. Mas vamos lá, porque a gente tem pergunta e o doutor Rodrigo Contreira responde. Qualquer tipo de álcool gel serve para prevenir o coronavírus? O álcool gel, ele é respaldado, a prevenção, da mesma forma como a higiene de mãos com água e sabão, sabonete. O álcool gel a 70% também está recomendado e balizado a prevenção. Ele pode estar em pequenos frascos, grandes frascos, nos locais, nos hospitais onde a gente retira, que são as almotolias. Ele é um álcool gel. Fabricantes diferentes, marcas diferentes, mas a composição é a mesma, né? O álcool gel a 70%, ele tem a sua utilidade comprovada, o seu benefício comprovado. As outras teorias, como veio a questão do vinagre, não, não, não tem nenhuma comprovação da gente substituir o álcool gel por outros produtos com o intuito de fazer uma prevenção, uma higienização adequada. A gente totalmente se opõe a essas medidas, a gente entende que essas medidas, na verdade, acabam desinformando a população. O álcool normal, qual que é a problemática dele? Ele não é um produto para a pele, para as mãos, né? Um produto que, certamente, se a gente for ficar usando ele sucessivamente, vai acabar provocando algumas alterações na pele. Então, o álcool gel, ele já tem um preparo que é adaptado ao uso da higiene das mãos, de ter o contato com a pele. Em relação ao álcool que a gente usa nas superfícies, na verdade, ele é recomendado para essa finalidade, né? Ali não deve estar sendo usado constantemente nas mãos, porque não é essa a recomendação. A recomendação é o uso do álcool gel para as mãos, para a higiene de mãos, né? As superfícies podem ser limpas e desinfeitadas com outros componentes, né? Inclusive, os componentes alcoólicos que não são compostos de gel necessariamente. Reservar o álcool gel para as mãos. Perfeito. Infelizmente, já tem gente agindo de má fé. Ontem mesmo já foi encontrado uma fábrica de álcool gel falso, né? Eles fabricavam álcool gel falso. Então, se você tiver alguma desconfiança, denuncie. Outra coisa, preços abusivos. Encontrou um preço completamente abusivo, um preço fora da realidade do mercado, avise ao Procon, porque eles estão de olho também. Nesse momento, todo oportunismo deve ser freado e deve ser punido de acordo, tá bom? Então, vamos fazer a nossa parte, vamos espalhar o bem, né? E vamos fazer as coisas da forma mais correta possível, tá bom?